O líder supremo do Irã defendeu o ataque com mísseis do seu país a Israel. O Ayatollah Ali Khamenei proferiu um sermão de oração em comum nesta sexta-feira em Teherã, dias antes do primeiro aniversário da guerra em Gaza. A operação levada a cabo pelas nossas forças armadas foi a menor das represálias contra os espantosos crimes daquele regime. O líder da Revolução Iraniana também justificou o ataque lançado pelo seu aliado palestino Hamas em 7 de outubro contra Israel. O ataque à Al-Aqsa, que ocorreu nesta época do ano passado, foi uma medida correta, lógica e internacionalmente legítima, e os palestinos estavam certos. Khamenei também indicou que a luta contra Israel por outro aliado do Irã, o movimento libanês Hezbollah, representa um serviço vital para todo o Oriente Médio. O líder supremo prometeu que os seus aliados na região vão continuar lutando, apesar dos assassinatos dos líderes do Hamas e do Hezbollah, e garantiu que Israel não tem muito tempo. O que é que o Brasil já está se tornando, é um serviço vital para o Oriente Médio.